E aí, como é que tá aí? Hoje eu tentei falar de alguma coisa divertida aqui no canal, mas não dá. O assunto hoje é sério. Se você estiver chegando pela primeira vez no canal, tem outros vídeos aí que você vai rir bastante, né? Mas hoje não dá. Na sua tela estão os últimos dois vídeos aqui do canal, caso você não tenha visto. Fica aí a sugestão pra você dar um confere depois que acabar esse vídeo aqui. Se você estiver chegando agora também, se inscreve aí embaixo, é só você clicar aí e se inscrever pra receber as próximas notificações. Eu nasci em Bangu, no Rio de Janeiro, mas eu morei quase a vida toda em Resende, interior do Rio. E esse caso que eu vou te mostrar aqui, foi causado por um lixo que usa fardas, ou pelo menos usava, em Resende. Um bandido que se veste de polícia. Então vou pedir pra você segurar aí, pra você saber o que é. Quando eu tava lendo essa matéria sobre o caso que eu vou te mostrar aí, apareceu uma outra matéria de sugestão. Então vou te contar essa outra história aqui, que também é um absurdo. E depois eu vou pra história lá do verme covarde. Essa outra matéria mostrava o caso do Zé Ricardo, que em 2019 ele perdeu a mãe e avisou pras pessoas conhecidas o que aconteceu e tal. E ninguém apareceu no velório. Ninguém. Então, pô, ele triste pra caramba, ele postou uma foto lá no velório e tal. E escreveu o seguinte, né? Enterrei a minha mãe sozinha. Só eu e o motorista da funerária. Ele tinha 20 amigos no Face só nessa época aí. Aí o post viralizou. Um monte de gente compartilhou a história ali, a foto e tal. E as pessoas se sensibilizaram, né? E fizeram até uma vaquinha online pra ajudar o Zé. E ouviu uma matéria do SBT lá, local também, onde ele morava, né? Visitou a kitnet onde ele morava ali e tal. Homem simples, 44 anos, tranquilo, na dele, levando a vida. Daí fizeram a vaquinha pra ajudar ele. Ele precisava de dinheiro pra fazer um tratamento nos rins e tal. Beleza. Conseguiu o dinheiro, arrecadou 40 mil reais. Mas centenas de pessoas com bom coração mudaram a vida do Zé ali. Pelo menos por um tempo, né? Fizeram com que a vida dele ficasse melhor, pelo menos um pouco. Mas bastou uma pessoa com uma alma no inferno pra transformar tudo isso num pesadelo. Apareceu uma mulher de 22 anos pra ajudar, né? Auxiliar na vaquinha. Ajudar com alguma coisa na casa dele também. Durante aquele período ali que a história dele viralizou, né? Pessoa super do bem, apareceu pra ajudar pessoalmente. Ela, depois de prestar toda a ajuda com seu enorme coração, pediu parte do dinheiro, né? Que ele não deu o dinheiro pro tratamento dele. Obviamente que ele nem ia dar, foi feito pra ele aquilo. E o que que ela fez? Ela fez um perfil no Face Fake, um perfil falso. Contratou um verme, assim como ela, pra tirar a vida do Zé por dois mil reais. Ela foi na casa do Zé, num certo dia desse ano de 2020. E ele deixou ela entrar. E mais tarde chegou lá a forma de capeta que foi contratado por ela. Dizendo que viu a história dele e queria entrar pra dar uma cesta básica. Mais um pra ajudar com seu enorme coração. E o que que os dois fizeram ali? Os dois filhos do cão atearam fogo no Zé e na kitnet toda. 80% do corpo queimado não resistiu, infelizmente. Você tem ideia da maldade disso? O cara perdeu a mãe, sozinho no velório. E aquilo que se tornou por um momento ali uma bênção, se transformou numa maldição. Por causa de um C do inferno. Então fica a dica aí, o alerta pra você, com quem entra na sua casa. Quem aparece pra te ajudar. Cuidado com as pessoas de ótimo coração que aparecem pessoalmente aí pra te estender a mão. Cuidado com todo mundo. E por falar em cuidado com todo mundo, cuidado com quem você se relaciona também. Seja homem ou mulher. As mulheres precisam ficar mais atentas, muito mais atentas ainda. E a gente entra nesse caso aqui agora. Aconteceu na faculdade de Valença. Mayara tinha 31 anos de idade, fazendo pós-graduação em odontologia. Anos estudando, fazendo pós já. E aí, em algum momento da vida dela, ela teve a infelicidade de conhecer o policial militar Janito. Nem sei como que fala esse nome. E ele era lotado no batalhão de Resende. Onde o meu irmão, o policial militar também, trabalhou por bastante tempo. Ela terminou com um cara que não aceitou o fim do relacionamento. O chorão não aceitou o fim do relacionamento. Provavelmente, ela fez isso quando percebeu o tipo de frouxo que ela tava se relacionando. E o que que ele fez? Ele foi até a faculdade dela lá. Fez ela de refém por duas horas dentro do carro. Apareceram vários policiais pra intervir, né? Na verdade, apareceram vários policiais ali como espectadores, né? Segundo as notícias, tinham mais de 100 policiais ali. E nessas duas horas, vou colocar a foto aí pra você, o cara ficou sentado na porta do carro, encostou na parede com a arma abaixada, mas com a arma na mão. Até o Bop foi acionado e tava lá. Ninguém fez absolutamente nada pra salvar a vida da mulher. Nada. Qual que foi o resultado? Ele atirou na boca dela e ela morreu. Aí o machão soltou a arma, levantou as mãos e os policiais o levaram tranquilamente pra prisão. Esse foi o final. Ridículo. Dá uma olhada nessa imagem aí na sua tela aí. Isso aconteceu em São Paulo. Uma enchente forte, causada por conta da chuva. Normal em São Paulo, né? Isso aconteceu agora, pouco tempo. E o policial atravessando aí a senhora nos braços. Isso é um policial de verdade. Frequentemente a gente vê policiais aí salvando vida de bebês engasgados e tal. Policiais fazendo grandes apreensões e prisões. Muitos policiais bons. Mas ao mesmo tempo, tem os vermes, como esse aí que tirou a vida da menina, que provavelmente nunca trocou tiro com bandido nenhum a vida inteira, mas foi machão pra fazer isso com a menina em defesa. E junto com tudo isso ali, vários policiais que ficaram assistindo. Fizeram nada. Tiveram oportunidade pra isso e fizeram nada. Eu tenho certeza absoluta que nessas oportunidades aí, se ali fosse um negro pobre, já teria ido pra vala faz tempo e a mulher teria sido salva. E é o que deveria ter sido feito sendo branco, sendo negro, sendo rico, sendo pobre. Não importa. Sendo policial ou sendo um civil, não importa. O que tinha ali era um criminoso armado fazendo uma estudante de refém, fazendo uma mulher de refém. Então, parabéns a todos os policiais envolvidos aí pelo trabalho ridículo que fizeram. Todos vocês são responsáveis pelo resultado final. Não vai dormir com cabeça tranquila, não. Não vai dormir com cabeça tranquila, não. porque você tem responsabilidade do fim disso, porque você tava ali pra intervir e não fez nada. Trabalho muito diferente do incrível trabalho que eles fizeram tempos atrás, quando salvaram uma idosa lá em Valença mesmo, no mesmo lugar. Salvaram a vida de uma idosa que tava sendo feita de refém por um marginal. Naquele episódio lá, eles deram baixa no CPF e salvaram a idosa. Qual o critério que mudou agora? O que que mudou? Porque era o parceiro de farda? Assim como receberam os parabéns quando salvaram a idosa, merecem a responsabilidade do que aconteceu com essa menina agora. Não, mas aquele rapaz era um bom policial. Ele apenas surtou, ele tava em deprê. Ah, ele surtou. Ele tava em deprê. Por que que ele não deu um de justiceiro, então? Ele não aproveitou que... Ai, eu tô desgostoso da vida. Eu não aguento mais viver sem você. Sabe o que que eu vou fazer? Agora eu vou sozinho combater o crime. E ele vai sozinho, assim, porque ele não tem mais amor à vida dele. Ele vai combater o crime sozinho. E ele vai dando baixa no maior número de bandidos possíveis até que ele perde a vida. Vou fazer isso só com ele mesmo. Mas não, nossa, ele tava... Ele teve um surto e tirou a vida de uma mulher indefesa. Se não me engano, ela tinha um filho de 5 anos de idade. O machão tirou a vida dela, soltou a arma e se entregou. Mas é machão mesmo, hein? Cê é valentão mesmo, hein? Enquanto isso, criminalidade em Resende segue explodindo. Uma cidade pequena, pequena, mas que a cada ano que passa o caos só aumenta. Certeza que esse troço aí nunca usou a bravura dele pra combater a criminalidade em Resende. Tá cheio de frouxo que se acha homem dentro de uma farda com uma arma na mão. Tira tudo aquilo ali, não sobra um rato. Parabéns aos policiais que fazem um bom trabalho. Mesmo que faziam um bom trabalho, não seja mais que obrigação. O que resta agora é a família da Mayara chorando, os amigos de infância chorando, amigos da faculdade chorando. Enquanto isso, o verme vai pra um presídio militar. Não duvido que tenha até televisão, acesso ao WhatsApp. E provavelmente pode estar até vendo esse vídeo aqui. Né, esse é o Brasil. Policial criminoso tinha que ir pra presídio comum. É pra lá que deveria ir. Aí ia ser muito, mas muito bem tratado. Desculpa pelo vídeo de hoje aí, mas não dava pra deixar isso aí passar não. Espero trazer vídeos divertidos nos próximos. Eu não sei como a plataforma que vai receber esse vídeo aqui. Dependendo, talvez eu tenha que tirar esse vídeo daqui a alguns dias. Espero que você tenha um ótimo final de semana na medida do possível. E muito cuidado com quem você coloca dentro de casa. Porque pode ser a pessoa que vai tirar a sua vida. Se estiver chegando agora, se inscreve aí no canal. Até a próxima.